E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Buxoku Tensei. Já chega deixando o like pra dar aquela força que o seu like me ajuda muito mesmo, é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts e quer fazer uma maratona dos próximos episódios, considere virar um membro do canal, porque os membros recebem os vídeos antecipadamente e também tem vários outros benefícios. Confere tudo aí, é só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição, tem mais de 100 vídeos exclusivos, você vai fritar demais. E agora, bora pro react. Eu não sabia ler. Ah, ele vai dar aula? Não, acho estranho ele pensar com a voz de adulto, mano. No início, quando ele tava bebê, até vai, mas agora não faz muito sentido. Caramba, ele ia ficar mal cota. O cara expulsou o filho, mano. Tem dois novos aí já, vaza. Caramba, olha isso. O cara expulsou o filho, mano. E aí, o cara expulsou o filho, mano. Mano, o Fire é uma coisa muito nada a ver, mano. Mano, o Fire é uma coisa muito nada a ver, mano. Mano, o Fire é uma coisa muito nada a ver, mano. Você sabe que eu tenho uma coisa muito nada a ver. Você sabe que eu tenho uma coisa muito nada a ver. É muito mais importante. É isso aí que eu tenho uma coisa muito nada a ver. Ah, a filha dele deve ser de cabelo vermelho. Ah, a filha dele deve ser de cabelo vermelho. Ah, a filha dele deve ser de cabelo vermelho. Ah, a filha dele deve ser de cabelo vermelho. Ah, a filha dele deve ser de cabelo vermelho. Ahahahah, como é que você está? Como você está, você é uma pessoa tão pobre. O quê? Ah, não é. Eu nunca me lembro de ter um filho. Como você está? Você vai se separar? Eu não vou se separar. Quando você chega, você vê que você está se笑ando. Oh, você está bem. Você já está aqui. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 senhora Qual é o engano que é? O cara é o tagger, né? Que engano! Não sabe nem disfarçar, mano! Ah, sim, tudo bem, né? É um erro, né? Bem, não é um erro, né? Eu lembro que ele conseguiu me ajudar a Guilherme, mas... Eu não posso fazer isso. Eu não sei se você não vai. Se você não vai vir, eu não sei se você não vai vir. Eu não pensei até agora. Eu não sei se você não vai vir. Eu não sei se você não vai vir. Fernanda. Fernanda. Não precisa de arma, Elixir. Naquela escolha, a qualidade foi crescente. Ou seja, se você puder voltar para a casa? Bem... Essa menina é chatinha, mano, mas ela tem o potencial de ficar mais legal. Uma dama e a violência. Gostei do episódio, foi legal. Aquela cena ali da luta foi bem foda, mano.